Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Karen Rodrigues e Wagner Dourinho. Pessoal hoje a gente vai falar sobre energia extraterrestre e como ela funciona e por conta disso a gente vai fazer a ativação da mesa bem extraterrestre, saindo um pouco da materialidade que é a radiestesia. A radiestesia ela precisa do pêndulo para que a gente possa emanar a frequência e agora a gente vai fazer só o gradeamento, só que hoje vai ser legal. Quem vai escolher o que vocês querem e fazer os downloads são vocês, tanto do Instagram como do meu Facebook, do meu YouTube e o Facebook e o YouTube da TV Galáctica. O Dourinho vai ter que ficar atento o que vocês vão pedir. Eu vou explicar como é que funciona as frequências extraterrestres em relação à humanidade. Primeira coisa que vocês tem que saber é o seguinte, o extraterrestre positivo de luz, né, ele pode ser etérico e pode ser também no corpo físico, na matéria. A gente tem seres sim que tem corpo físico que vibram numa dimensão mais elevada, de quinta dimensão, mas eles conseguem se identificar para que eles consigam chegar na nossa dimensão. Existem seres etéricos como os actorianos e os venezuanos, os seres de Vênus, que eles são etéricos, eles não são físicos e eles são de dimensões muito elevadas. E esses seres, eles têm um compromisso cósmico e até... Desculpa, o Dourinho aqui tirou minha atenção. Eles têm um compromisso de ajudar planetas inferiores a ascensionar e ter a sua liberdade para que as pessoas possam evoluir. Mas eles não interferem no livre-arbítrio, isso tem que ficar muito claro. Por quê? Se a gente tá neste planeta em evolução espiritual e física, a gente tá tendo uma experiência neste corpo, cada um com a sua experiência, então a gente não pode falar que aquele ou outro está melhor. Não, cada um tem uma experiência. Alguns vieram para evoluir o seu espírito, outros vieram para fazer missão, outros vieram para acordar a sua essência divina, enfim, tem mil situações planetárias. Então, eles não podem interferir porque a nossa evolução, ela é individual, porém, ela condiz no contexto coletivo. Porque se você é uma pessoa do bem, você faz coisas positivas, você vai atrair, consequentemente, situações positivas. Porque as leis cósmicas, elas são únicas. É ação e reação, né? Para que eu tô com déficit de atenção hoje, vou dar bronca no meu próprio marido. E aí, o que que acontece? Eles não interferem, então, os que vêm em auxílio à humanidade para ajudar a gente a poder ter uma expressão melhor aqui na Terra, eles trazem um complemento e situações para que a gente possa acessar e eles dão ferramentas para que a gente possa evoluir em ascensão neste planeta. Então, quais são as ferramentas? Eles ajudam a gente nos aspectos multidimensionais. Isso, praticamente, todos os extraterrestres, não falo só os acturianos. Eu falo também os outros seres de outras mônadas, né? Outras dimensões também. O que que eles ajudam no nosso emocional? A gente é muito preso aqui na questão material, que a nossa consciência, ela começa a criar situações como medo, escassez e por aí vai, né? E a partir daí, a gente baixa a nossa frequência, porque a gente fica preso com alguns traumas que ficam impregnados nos nossos corpos. Então, muito desses seres, eles conseguem adentrar através de cada um com as suas tecnologias. Então, aqui eu vou adentrar na tecnologia acturiana para que vocês saibam o que eu estou falando. Nas tecnologias acturianas, os nossos corpos multidimensionais, principalmente espiritual, ele é levado às naves acturianas e lá ele é tratado, retirado todos os chips, implantes, obsessores, tudo que não vibra na luz crística. É tudo retirado através de altas tecnologias. Eles têm câmeras de síntese luminosa que fazem esse trabalho. Se o teu corpo etérico, que é aquele que gruda o teu corpo espiritual, ele é o primeiro a ressentir, é o primeiro a que fica doente, é através do teu corpo etérico que está ligado todas as suas nades, os teus chakras e principalmente os chakras superiores que estão desligados e a gente vai começar a ligar eles para que a gente acesse o nosso DNA divino e assim a gente possa ficar mais conectado ainda com o nosso self, o nosso eu superior, ok? Esse corpo etérico é o que primeiro fica doente, para depois ele ir densificando no nosso corpo físico. Então, esse corpo etérico que é enviado também para a síntese luminosa dos acturianos. Outros seres extraterrestres conseguem também fazer emanações quânticas, né? Através de fótons lumínicos e irradiar nesses corpos, regenerando eles. Às vezes esses corpos, eles têm que ser levados a naves. Então, a gente tem várias naves extraterrestres. Nós temos a nave Santa Esmeralda, a dos acturianos, que é Atenas, o Rodrigo canalizou a nave Estrela da Vida, também que não é extraterrestre, sim angelical. É uma frequência de som e frequência emanada pelo coração, onde a pessoa fica no seu corpo etérico, recebendo toda a frequência organizadora para que aquele corpo se torne mais qualificado, tá bom? Então, são várias tecnologias usadas dos extraterrestres. A nave que comanda este quadrante universal, para quem não conhece, é a nave do Ashtar Shehra, a luz que mais brilha. O Ashtar Shehra é uma egrégora. Existe, sim, um comando do Ashtar Shehra, mas tem uma egrégora que comanda, que são vários seres extraterrestres junto para ajudar a evolução de todo o quadrante desta galáxia, tá bom? Ele não é só para o planeta Terra. Existem outros planetas também de mais baixa frequência e assim vão evoluindo, de quarta, de quinta, de sexta, e eles estão lá sempre organizando para que a gente não exploda nosso planeta e para que a gente possa, sim, sair desse looping kármico que a gente sempre fica, né? Aqui no planeta Terra, a gente é dominado por seres de baixa frequência que querem dominar a gente para que eles peguem, né? A nossa energia vital. Toda essa energia vital que a gente tem, quando a gente vibra na frequência baixa, a gente cria o adrenacron. O adrenacron tem uma cor, cor vermelha, isso é retirado e vendido para seres que não são de frequência vibratória elevada e que estão fora da energia crística, fora desse comando. Então, eles começam a comercializar essa nossa energia. Nós somos geradores de muita energia aqui na terceira dimensão porque nós estamos na dualidade. Então, eles aproveitam para baixar nossa frequência para que a gente vibre mais negativamente. E assim, eles têm todas umas situações que eles implantam chips, eles colocam vários dispositivos também para que a gente fique vibrando mais baixo, apesar do externo também não colaborar para que a gente evolua. Então, essas raças, elas estão, desde que você use seu livre-arbítrio e se conecte com eles, para que eles te ajudem a fazer essa limpeza e essa conexão com o seu divino. Todas as raças extraterrestres benevolentes que estão em auxílio à humanidade, eles querem que vocês acessem o seu eu divino através de vocês mesmos. Eles não podem fazer a lição de casa de vocês, tá bom? Então, tem muita gente que fica ainda, quando que os seres vão vir me salvar? Quando que eles vão vir salvar o planeta Terra? Gente, eu vou falar igual o Padre Queveto. Por que que não existe? Porque eles dão ferramentas, eles não vão descer com nave e te resgatar. Até porque você não evoluiu, não fez a sua lição de casa e você precisa cumprir a sua missão aqui na Terra. E a missão aqui na Terra, ela é sim, dolorosa, ela é de maneira difícil para que o nosso espírito evolua, mas você pode fazer do limão à limonada, usar a sua inteligência. O que nos aprisiona é o nosso corpo emocional, tá bom? Então, eu acredito que isso ficou bem claro para que vocês possam entender as questões extraterrestres. Então, existem mil maneiras que eles podem trabalhar. Bom, existem extraterrestres que eles trabalham com onda, frequência e vibração através do som. Muitas pessoas que estão aqui me ouvindo relatam que quando estão dormindo, elas sobem a umas esferas e lá só tem música, não tem a comunicação verbal e sim telepática através de sons. Isso também são raças extraterrestres de uma evolução aprimorada e muito semelhante aos arcanjos e os elohim. Os elohim são os que criaram, que fizeram a forma aqui na Terra, que trouxeram as frequências misturadas dessas raças. Vou contar uma prévia rapidinho para que vocês entendam por que que a gente é tão conectado a sementes estelares, né? A gente é conectado às raças extraterrestres. Bom, hoje eu falei muito disso, vou falar de novo. É a terceira vez que eu tô falando. Uma porque eu gravei o meu curso da mesa nova, né? Que é a mesa ascensão estelar, que ela vai te conectar com a tua família cósmica, fazer com que você se realinhe com o teu self através de chakras superiores, né? Enfim, falei também numa live do Dorin e agora tô repetindo aqui pra vocês. Espero que não fique maçante, né? O que eu tava falando? Tô um pouco cansada porque eu fiquei gravando o dia inteiro. Ah, da maneira como eles... Por que que a gente é conectado com os extraterrestres? Antes do planeta Terra ter a raça, a Danca de Mon, a nossa raça humana, que ela é uma outra... É um outro contexto. Ele é uma miscigenação que vocês sabem de... que a gente já andou falando, que é de Anil e... que a gente pode falar dos Anunnakis, aí tem um pouco da parte reptiliana, enfim, vamos tirar essa parte aqui dos humanos. Muitos, muitos milhões de anos atrás, a Terra, quando ela começou a trazer a sua atmosfera para que várias raças pudessem adentrar e ficar aqui nesse planeta, veio uma nave gigantesca com várias raças. Era um projeto com várias raças extraterrestres. A Terra, naquela época, vibrava na quarta dimensão. Hoje a gente está na terceira, por questões do ego das pessoas da Lemúria, né? E de Atlântia a gente baixou a frequência, mas antes disso ela estava na quarta dimensão e ela iria para a quinta dimensão. Nós atrasamos aqui por conta desses seres que aqui habitam, né? Os seres de fora, que controlam o planeta Terra. Pois bem, essa nave desceu no deserto de Gobi. Aqueles seres que tinham a matéria densificada, que conseguiram se densificar, se espalharam pelo planeta, principalmente aqui na América, desde os Estados Unidos, Monte Shasta até a Antártida, ok? E outros foram se espalhando por aí. Os que não conseguiram ficar nessa atmosfera, os mais etéricos, eles submergiam dentro da Terra e montaram Shambhala. Shambhala, Duarte, e estão ali, ok? Junto com os mestres ascensionados, seres que viveram na Terra, desencarnaram, mas se magnificaram e convivem ali com essas raças também, tá bom? Então, o que acontece? Para eles não perderem a consciência, porque aqui eles iriam perder totalmente a sua conexão, da sua família, o que eles vieram fazer, eles trouxeram discos tecnológicos que a gente chama de discos solar. Os discos solares nas outras mesas radiônicas que existem por aí, eles usam suas potências de luz e suas virtudes magnificadas para que a gente possa melhorar a nossa essência. Então, a gente usa as frequências verdes que têm a potência de cura e por aí vai. Agora, eles querem que a gente acesse realmente o que a gente é, a nossa frequência, a nossa divindade e o nosso comando estelar, porque cada um de vocês tem. Nós viemos de uma chispa divina, a nossa primeira existência como alma e espírito foi em algum planeta por aí, você nasceu em algum planeta por aí e hoje você está aqui na Terra. Então, nós somos, sim, estrangeiros, sementes estelares. Por isso que a gente tem tanto interesse, principalmente as pessoas que despertaram agora. E aí, esses seres, eles gravaram num disco toda a sua informação, desde a sua família cósmica até a sua existência que veio aqui na Terra, para não se perder. E isso se chama discos solares. Esses discos solares, por muito tempo, ficaram na superfície da Terra. E depois de um período, elas submergeram. Porém, alguns deles se explodiram por questões de invasões, né? Aqui de seres negativos, acabou dois ou três explodindo, mas eles também têm a frequência no etérico. Então, eles estão fisicamente no intraterreno e nós temos que nos ligar a eles através de um chakra abaixo dos nossos pés, abaixo da estrela da Terra. A gente tem um chakra que se conecta com o Shambhala. E é lá que você vai se conectar com o disco solar. E você precisa se conectar com ele para que você acesse os teus chakras superiores e que são eles que vão ativar a sua... Através do seu chakra coronário, você tem 12 cristais que você vai ativar esses chakras superiores. O portão estelar, a sua monada divina, né? E por aí vai. E através disso, do disco solar, mais esses chakras superiores, você começa a ativar o seu DNA divino. A terceira hélice do seu DNA. Você liga ele e aí começa todo o seu processo. Não é fácil, é um processo um pouco complicado no qual a gente tem que construir através do nosso coração e da nossa mente. E a mesa nova, ela traz isso. Não dá para mostrar por causa do chroma aqui. Ela tem muito azul, vou tentar mostrar. Você pega para mim, Dorinho? Essa aqui é a mesa ascensão estelar. Não dá para mostrar porque ela fica transparente. Não sei o que dá para fazer. Para quem está no Instagram, consegue ver. Agora, para quem está aqui na TV, não consegue ver. Ó, melhorou. Ele tirou o chroma key. É essa aqui. Pode colocar o chroma key de volta. E é um trabalho que a gente vai precisar de acordo com as tecnologias extraterrestres para que a gente consiga criar e se comunicar com os mundos intraterrenos. Espero que eu tenha explicado bem ou não. Explicou ótimo. Vocês não acham, pessoal, que ela é cansada? Ela trabalha bem? Por isso que eu gosto. Eu estou aqui rindo. Eu gosto dela. Ela está cansada, mas falou bonito. Me fala uma coisa. Esses discos solares são de extraterrestres. Porque os intraterrenos são extraterrestres, né? Então, é o que eu acabei de explicar. É uma tecnologia que todos esses seres extraterrestres que vieram aqui fazer um experimento na Terra tiveram que criar. Porque lá está toda a informação. Além de estar em formação, ele vibra no tempo real cósmico. A gente está aqui na terceira dimensão, tudo é lento. E o tempo real cósmico é mais acelerado, né? Os acturianos, eles tinham uma conexão muito grande com os maias, para quem não sabe, né? E os maias, eles eram ligados à sonda de actúrus, né? Que vinha toda a informação. Mas essa informação, ela vinha através do disco solar. Os discos solares, eles se alimentam também, porque não é que a informação ficou ali parada. É um disco vivo, tá, gente? A informação, ela é contínua. Ela vem através dos sete grandes sóis centrais. Nós temos vários sóis centrais, dividido, né? Os sete principais são desfragmentados, que viram 49. E o nosso aqui, o nosso Sol central galáctico, ele traz toda a informação para a estrela polar. E a estrela polar é que consegue se conectar com o Sol intraterreno e desfragmentar toda a informação dos discos solares, etéricos e físicos. Além de também trazer toda a luz, né? Para o mundo de Xambala, porque lá também tem um grande Sol central terreno. Vamos ativar? Tem 15 minutinhos para você ativar a energia extraterrestre. Eles que vão ter que ativar. Não, veja bem. Me coloquem aqui o que vocês querem. O pessoal está precisando ativar a dor na coluna. Não estão dormindo direito. Tá. Tá aqui. Então você faz a ativação. É aqui, ó. Dor na coluna. Aqui, ó. É TC. Tenho muitas dores na minha coluna. Dificuldade até para o meu andar. Isso afeta a minha frequência vibratória. Como posso ignorar a dor para aumentar a vibração ou a outra solução? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. No meu canal tem alguém? Ainda não fui lá. Tá. Então se você puder ir. Boa, deixa eu pegar aqui do Mr. Bean. Estou montando aqui já. Porque hoje, gente, daqui a pouco, Juju, editação fácil. Né, amor? Aham. Isso aqui é uma maneira rápida e bem extraterrestre através dos cristais. Os cristais extraterrestres são líquidos transparentes, cristalinos, espelhados. Acho que tá bom aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vai me falando o que o pessoal precisa. Amor. Amor. Eu quero que você vá me falando e eu vou colocando aqui, tá? Dorinho está com cara de apaixonada. Eu sempre estou apaixonada. Estou com minhas filhas aqui na mão. Estou com a esposa do lado. Tem que estar apaixonada. Tem que estar de bem com a vida, gente. Se eu estiver sorrindo, estiver de bem com a vida, a vida vai ser boa pra mim. Porque a minha frequência está alta. Eu estou sorrindo pra vida. Sorria você também. Você vai sempre estar apaixonado. A mulher certo, o homem certo, o filho certo, o animalzinho certo. Vou colocar a cura aqui, ó, na mandala, aqui no centro. E em cima um organitão. Bom, eu tô colocando esse quarto de coração que traz prosperidade. Não durmo direito, isso mesmo. Esse aqui pra transmutar a cura planetária pra todo mundo. Dor de cabeça, tá? E desânimo. Todo mundo, né? Eu vou abaixar aqui pro pessoal do Instagram ver. Olha, insônia. Expansão da consciência. Tá. Então, pessoal, eu vou pedir pra vocês respirarem junto comigo. Vocês vão colocar a mão no coração pra que vocês recebam essa frequência. E essa frequência, ela vai subir na grade planetária e eu vou ativar. Ativação é muito fácil, porque ela precisa do meu coração e da minha intenção. Do meu corpo causal. Vamos lá, vou colocar a mão. Tem outra aqui, ó. Não consigo dormir direito. Tá com dor no quadril. É... E no corpo. Tenho tido contato com seres estranhos. Proteção também. Oração para retirar... Ativar harmonia. Ativar. Gente, eu não sou boa pra ler. Dorin, lê aqui, ó. Eu não consigo ler. Pega aqui e lê. O pessoal do Instagram. Ativar o chakra, terceiro olho, equilíbrio. O que mais? Cervical, lombar. Nossa, o pessoal tá com problema direto na coluna. Beleza, gente. Eu vou pôr os meus cachorrinhos no chão. Vou também enviar um reiki xamânico pra vocês aí. Com energia extraterrestre. Não, eu vou fazer um reiki cósmico pra vocês. Com a energia dos ciclos cósmicos. Então, eu vou começar agora. Bom, Dorin, vai falando pra mim. Você tem que falar. Não tem como eu... Eu já falei. Eu vou começar agora, ativando as frequências domínicas crísticas da nave arcturiana. E eu peço agora, para que todos que estão aqui nessa live e que subam também na grade cristalina, que seja retirado, cancelado, desintegrado. Todo medo, toda a culpa, toda a dor no corpo físico que tem na coluna, nos olhos, na cabeça, nas pernas, no joelho, na lombar, nos cotovelos, nos dedos. Que seja retirado, desintegrado, desativado integralmente agora. Que agora a gente possa fazer downloads de cura e ascensão para que todos sejam magnificados em saúde perfeita. Requalificando e organizando as células, moléculas, átomos, quarks, gans. Trazendo toda a informação de saúde, bem-estar, anulando e cancelando o bruxismo, a fibromagia. Relaxando as pessoas para que elas consigam ter um sono perfeito, regulado, ativando as suas glândulas necessárias. Peço para que ela possa secretar os hormônios e traga mais paz, tranquilidade e sabedoria para que ela possa ascensionar o seu ser e seguir a missão aqui na Terra. Peço também que traga prosperidade e abundância financeira para todos que estão aqui. Peço também saúde total nos corpos multidimensionais, principalmente no emocional. Peço que ative a glândula pineal. Os dozes cristais da coroa, conectando ao seu chakra superiores. Portão estelar, chakra cósmico, chakra alfi-ômega, chakra sol central galáctico. Conectando com o chakra shambhala, o chakra matriz golfinho e chakra matriz das baleias-mãe. Para que tenha uma proteção no seu corpo eletrônico. Religando e que possa ascensionar a sua espiritualidade, tendo quantos de luz necessário, compreensão, integração, belevonência, amor, paz. Requalificando todos os corpos multidimensionais. Ativando agora com as suas matrizes divinas. Fazendo com que tenha conexão com as suas famílias estelares. Para que assim possa entender a sua missão aqui na Terra. Está feito? Concretizado? Amém. Feito. Muito rápido. O Dorin não leu, então fui falando aqui por intuição o que foi ativado. Ativado, eu ativei os corpos eletrônicos de vocês, para que vocês se conectem. Eu quero um feedback, saber se alguém já, depois se conseguiu acessar a sua família cósmica. Se conseguiu ter acesso a alguma informação. Eu gosto dos feedbacks, eu quero que vocês coloquem aqui. Por que você está rindo? Você viu como é a energia extraterrestre, pessoal? Eu falei tudo o que vocês tinham. Ela falou que eu não vi. Nem aqui ela estava. Ela já estava lá, na árvore turiana já, viajando já. Bom, vocês podem assistir essa live quantas vezes vocês quiserem. Que a gente vai conseguir ascensionar todo mundo aí na luz, na paz, no amor e na compaixão. Mas uma coisa muito importante. Façam uma interiorização dentro do coração de vocês, questionando se o que você tem hoje na sua vida, o rumo que você está tendo na sua vida, é condizente aos seus desejos aqui do coração. Não das ilusões impostas aqui na Terra. Porque a gente agora vai ter que vibrar dentro da nossa consciência, dentro daquilo que é o nosso propósito divino. Então, cada um tem que achar o seu. E isso é individual. Não é um terapeuta que vai te falar, olha, você vai ser manicure ou você vai ser aquilo. Seja aquilo que você tem que ser dentro da sua espiritualidade e do seu corpo físico. Tente achar aquele teu propósito. E é um trabalho interior. É um trabalho que vocês vão ter que subir degraus por degraus. Ter paciência. E se conectar a isso. E se vocês não estão vibrando dentro do seu propósito divino, busquem mudar. Quando a gente muda, tudo começa a mudar e se transformar na vida de vocês. Porque tudo é a partir da gente. Para depois ir para a próxima etapa. Tá bom? Então, está aí a dica. Hoje foi rapidinho porque eu realmente estou cansado. Eu fiquei gravando a manhã toda, a tarde toda. E eu acho que eu não tenho mais HD para falar com vocês. Tá bom, galera? Beijo, Dilma. Beijo, pessoal. Boa noite. Beijo para todo mundo. E beijo. E compartilhem. Deem like para chegar no maior número de pessoas possíveis. Porque, de repente, a gente consegue trazer um esclarecimento para as pessoas que estão despertando. Então, vocês também podem colaborar, dando like, compartilhando. E avisando os amigos de vocês que existe um canal que fala sobre isso. Tá bom? Beijo, Dilma, gente. Beijo, pessoal. Meditação fácil já já, Caju. Tchau, gente, aqui do Instagram. E aí, gente, aqui do Instagram. Ixi, não ficou gravado. Tá vendo como eu sou atrapalhada? E aí, gente, aqui do Instagram. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.